Essa manhã, não vai rolar não, tô muito cansada Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entende mais Vamos lá então, vamos começar com que banda Com o NX que tá na frente Então vamos começar Com o G e com o K Atenção quando eu falar, já tá valendo Já Primeiro é o paelinho, hein, vamos lá Nossa, espertalhão paelinho Coloca a roupa, rapidinho Olha o relógio Vai, vai, vai Falta a bata Falta a sandália Não sei se você viu aí Tem uma sandália Abatem e não mostram Vai usar a sandália de meia Vamos, Conrado, vamos Sandália de meia, hein É a Argentina Coloca o negócio na cabeça Foi, vem, vem Vai, acha no baú Uma caderneta, a caderneta do Jorge Tadeu Procura, procura em trás Vai que tá aí, vai Procura em trás Tem uma caderneta do Jorge Tadeu Não é isso aí não? Não é isso aí não? Tem uma foto na capa A caderneta tem uma foto do Fábio Júnior Foi? Vai, vai, vai Achou, tá ele aí Vem, vai, come o estrogono Vai, engole isso aí Engole, engole, velho Vai Nossa Aê, moleque Vai, vai, calma com tudo O cara, posso falar? Homem aqui nesse programa Vai, prova é uma loucura Vai Vamos ver Ai, meu Deus Eu nem sei Esse aí é quando você tinha 10 anos Você lembra, vai Tava com fobe Tava com fobe O mel O mel Vai Passa o mel Passa o mel Passa o mel E cola a pena Cola a pena Passa o mel, vai Eca Eca, eca, eca Pode ir? Pronto, acabou Ah, moleque Aê 1 minuto e 33 Pai Helio Arrasou na pena Vocês viram que o babado é forte, né? Confiei Babado é forte Depois dos defeitos especiais Será que eles conseguem? Muito bem Atenção, meninos 1 minuto e 32 Pelo menos Foi Vamos com tudo, Pai Helinho Ih, demorou, demorou Vamos lá, vamos lá Tá valendo a vitória Tá valendo a vitória da semana, hein? Bota uma badalha Vale 100 pontos Coloca o chinelo Esquece o chinelo Tem a calça, tem o chinelo Tem tudo A outra equipe Agora o kit Feitoria Tá jeito? Tá jeito? Olha aí Olha aí, olha aí Vamos lá Procura a caderneta Que tem a capa do Fábio Júnior Tem a capa do Fábio Júnior na capa Vamos lá, procura Procura, rápido Aí, achou? Achou? Vamos lá Trogonofe Vai, 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 vai Vamos lá, rápido Essa prova tem que ser muito rápida pra compensar as outras Vocês tem que fazer 1 minuto e 32, pelo menos Foi, foi, foi Vai, 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 vai Socorro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vai, não vai Eee! Eles afogaram o coitado, homem Ele matou a boneca A boneca morreu Uma diferença de uma ilícrona Tudo pela vitória Muito obrigado A boneca morreu ali Meus parabéns a essa dupla que salvou o dia da galera 100 pontos para o Fresno Placar 340, 294 Vitória de Fresno Olha, posso falar? Agora o NX há de concordar comigo Que eles mereciam Até porque eles ganharam durante toda a semana Vocês deram aquela virada na quinta A gente quis dificultar um pouco Foi, foi Eles afogaram Eu fui mó delicado com o pincel Pra não machucar E não ficou de pé E eu acho que matou Ela ficou muito mais Menosa do que Não deu pena dela, realmente Vocês merecem Toda melada, né? Muita criatividade Vocês arrasaram Agora, qual instituição então que vocês vão ajudar? A gente vai ajudar os amigos do bem Mas em conjunto com o NX a gente vai dividir o prêmio E eles também vão ajudar junto com a gente Porque todo mundo tem que ganhar Só que a gente sabe que quem ganha é quem precisa A gente tá aqui só pra ajudar a galera A gente vai ajudar uma instituição lá de Santo André A GEDA Então a gente vai dividir Valeu, Tó, por dividir Então vamos lá Primeiro é Amigos do bem Amigos do bem que tá o telefone aí no vídeo Pra quem mais quiser ajudar Que é a ajuda do Fresno e do NX GEDA, lá de Santo André Santo André, minha terra Que beleza Beijo pra Santo André GEDA Afogar boneca Fazer as paradas e tal Mas se divertir é ajudando Obrigada, viu gente Parabéns pelo sucesso Valeu Voltem sempre Valeu Valeu, Fábio Júnior A família aí que é o NX0 Que é o Fresno Que vieram aqui hoje brincar com a gente Hoje não, a semana inteira, né Sucesso pra vocês Boa sorte, bons shows E é o seguinte Eu volto só segunda-feira Amanhã eu tô te vendo também lá no Estrelas, tá? Segunda-feira eu tô aqui Onde vocês vão? Vocês vão embora? Vocês já estão indo? Vão me deixar sozinha E aqui Poxa vida Sabe o que é isso? É que hoje é sexta-feira Eles têm show, entendeu? Então eles querem ir embora rápido, né? Tá bom, tá bom Mas amanhã eu volto com você Vocês têm uma segunda-feira Com mais convidados aqui Bom final de semana Fui Valeu Tchau